E o título de hoje é Ancestors Legacy. Leia a descrição para ver o preço promocional deste jogo com 80% de desconto. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter uma novidade por aqui. Por favor, deixe seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar ele muito a levar você no canal. Valeu mesmo! Ancestors Legacy é um jogo de estratégia furtiva e ação em tempo real, com visão aérea 3D e sem controle de giro de câmera, apenas de zoom, in e out. Com abertura e cutscenes animadas, o jogo tem bons gráficos. Lembra muito o Head Alert do Command & Conquer do Playstation 3, só que a diferença de que as armas aqui são machados, lanças, espadas e arco e flecha. Os comandos são indicados na tela para quem tem dificuldade de memorizar como o Tiozão Japa. Dica do Tiozão Japa Não hesite em salvar o jogo, pois poderá se arrepender por não tê-lo feito com frequência. Vou ler a sinopse para vocês. Ancestors Legacy é um jogo de estratégia e em tempo real, influenciado pelos eventos históricos da Idade Média. O jogo combina gerenciamento de recursos e construção de bases com batalhas em larga escala, baseadas em esquadrões ao longo de vastos campos de conflito, tudo renderizado em grande detalhe graças a Unreal Engine 4. Veja o derramamento de sangue medieval como nunca antes, graças a câmera cinematográfica que coloca em meio a batalha com o personário de um botão. Assuma o comando de seu exército enquanto avança pela Europa medieval em uma extensa série de campanhas. Ao escolher entre vikings, anglo-saxões, germânicos e eslavos, você será incumbido de mais tarefas, além de conquistar, saquear e pilhar acampamentos, vilas e cidades inimigas. Apenas ao utilizar toda a variedade de opções e táticas disponíveis e gerenciar suas bases e assentamentos temporários, você obterá a vitória. Fim da sinopse. O jogo está totalmente traduzido para o português brasileiro. É até melhor assim, já que para quem gosta desse estilo de jogo, é uma ótima pedida. Para variar, mais um jogo comprado em promoção com desconto de 80% a R$ 37,58 na loja da PCN, válido até o dia 26 de maio de 2022. Segundo para Destructive Decreations, censor de 16 anos por conter linguagem imprópria, adultez e violência, é para até 6 jogadores online, 1 jogador local, lançado em agosto de 2019. Não está classificado, mas classificaria como estratégia, furtiva e ação. Informação importante, é platinável. Tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera. Tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal. Tiozão já para agradecer sua visita. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! 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 We need to find Jarl Ulf! Spear! Abertura 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 Aqui você está! Rápido! Nós perdemos nosso objetivo. Mas há uma cação promissoraço a prolet炉. Temos no gelo, Holt. Vamos! Acho que este�로 fez tudo deame. Nível! Eu nunca vou passar com os ossos que estão atando em nós! Vamos tentar encircle-los! Deve haver outro caminho ao longo da luta! This way! Spear! I'm done waiting! It's a waste! Listen up, Spear! No! Not through here! We're taking a deep fire! Call the victory! No! Not through here! We have listened! How are we sure? No! Not through here! Get off your head! No! Get off your head! Get off your head! Fire! 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 This way! Look! It's Olaf by the shield bearers! They're pinned down by those archers! They will chase our axes! Charge! We need to help both! Forward! Fierce, listen! I really appreciate your help, Ulf! Lead the way! Childs! Let's move out! Let's move out! Help us! Help us! Slaughter them! To prevent them from committing suicide to death! Arrrgh! Please, with them! Arrrgh! Let's go! Arrrgh! Arrrgh! Die, mugglers! Arrrgh! 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 Lando! Rays! Slaughter everyone! We need to destroy these buildings to prevent reinforcements. It stopped raining! Now we can burn everything down! Lando! It's litter! Go now! Lando! 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 Não! 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 Level it to the ground! I'm done waiting! I'm done waiting! Four bomb! Liquid attack! Always threat! Shells! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Are we sure? Warriors! Defensive positions! We will not best them! Retreat! Into the woods! Overwhelmed by the forces of the enemy, cut off from their ships, the Northmen had to escape. Those who did not retreat in time lost their lives or became captives. Once harsh invaders looking for prey, the Northmen suddenly became prey themselves. Luckily, they found salvation in a nearby forest, which became their temporary shelter. Here, they could catch a moment of respite from the pursuing Britons. Here, Jarl Ulf Ironbeard, who suffered injuries during the fight, could heal his wounds and recover. However, a new problem arose for the people of the North. In order to survive and to have any chance to join the rest of the expedition against Lindisfarne, they had to gather food and supplies. To be continued... to be continued... Você está vivo, Jarl? Nós retratamos quando eles começaram a ganhar a batalha na cidade. Nós perdemos muitos bons men, e muitos foram levados. Hoje eles morrem em Valhalla. Olha! É nosso scout! Ele está voltando! Eu encontrei comida suprimentos. Tem uma farmácia e uma criação norte de aqui. Se nós plundirmos ambos os lugares, nós vamos ter comida por muitos dias. Nós não podemos ir. Nós precisamos pachar os seus wounds. Take care of your warriors, brother. Eu vou pegar esses suprimentos. Keep it quiet. There's a lot of enemies nearby. Eu vou escutar o próximo área. Para o plenário, squad, use Retreat. Ou voltarei para um campo que você controlou. Eu sou o devil. Para o lugar. Move! Move! Over there! They're coming! Stop! Someone's coming. We can't let them alarm anyone. Let's make an ambush in one of those bushes. Don't get too close to the light, or they will notice us. Prepare an ambush out there! Attack them quickly! Ghost their eyes out! Ghost their eyes out! Ghost their eyes out! I'm the devil! I'm the devil! Let's go! Let's hide over there! Wait! Someone is coming. That's a strong squad. They probably got a camp nearby. Let's hide in the bushes and wait for them to pass. They won't see us there! They won't see us there! Look! An abandoned camp! It will be a good place to rest. They won't see us there! They won't see us there! They won't see us there! Move! Move! We've got eyes on the enemy. We're going there, fast. There they are. Move, move. Enemy spotted. Prepare an ambush, out there. We've got eyes on the enemy. Prepare an ambush, out there. Here's their camp. All the nearby units come from here. Enemy spotted. Prepare an ambush, out there. Let's hide over here. Move quickly. Over there, they're coming. We need this food. Let's get rid of the guards. Let's hide over there. Quick, we're moving to fight. We should rest and heal. That's Yoder, poor bastard A squad must have wandered off when we retreated from the beach It seems like they wanted some food and got killed by the Brits Fools Wait, there's a blood trail Maybe someone survived We need to find out Get ready Move, move On the devil We're going there, fast A corpse One of us must have fallen to those filthy Brits Move quickly It's Sven It was his first raid Bastards He must have escaped the Christians But they got him eventually Hmm, maybe they went the other way Move, move Right Maybe the other direction An axe It looks like Gotland's craft It belonged to one of us We must be getting close Let's go The Brits They must have taken our brothers We have to get them out There's too many of them We should eliminate one squad at a time If we burn this village Someone will come to check what's going on If we burn this village, someone will come to check what's going on There's too many of us Over there Over there, they're coming Prepare an ambush Out there Let's get them out there Let's get them out there Burn it down Burn it down Burn it down Burn it down A CIDADE NO BRASIL Nós temos mais atenção... Isso deve fazer. O que o inimigo deve ter visto. A TÁ! 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 Let's hide over there! Enemies voted! We're going there, Bast! Prepare an ambush out there! Enemies voted! Abail them! For the king of the army and mighty spirits! You're women and children are next! Let's go! Great job! Two more to go! This camp looks like a good place to rest! On the devil! On the devil! They won't see us there! They won't see us there! Let's get there! They won't see us there! They won't see us there! They won't see us there! We won't see us there! I'm the devil! Vamos lá! Vamos lá! Vámonos! Eles não vão ver lá! Outra cidade! Nós podemos destruir os nossos irmãos! Vámonos! 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 Vamos lá! Vámonos! 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 Vámonos!